O Dia O Dia Meu irmão, tenha coragem O mundo é assim Parece que o fim Chegou pra você Vai escurecer Mas há uma luz Que se chama Jesus Veja agora Do lado é tudo Do fraco é surdo Do pobre é o pão E é o solidão Do necessitado É resposta Na batalha É vitória Pra todos os que choram pelos cantos Ele é quem enxuga o plano É amigo verdadeiro Pra aqueles que estão desorientados Triste e desacreditados Ele é um conselheiro É cura Pra quem anda machucado E do pobre humilhado Ele é a força aberta Com Ele Até quem não sabe lutar Se for preciso guerrear Vai que a vitória é certa O mundo é assim Parece que o fim Chegou pra você Vai escurecer Vai escurecer Mas há uma luz Que se chama Jesus Veja agora Do lado é tudo Do fraco é surdo Do pobre é o pão E é o solidão Do necessitado É resposta Na batalha É vitória Meu irmão Tenha coragem Do pobre é o pão